Já começou a funcionar a nova unidade básica de saúde Ailton Ferreira Bonfim, em Timóteo. Com a nova unidade, os 10 mil habitantes dos bairros Limoeiro, Recanto Verde e da comunidade Jardim Vitória serão beneficiados. O horário de funcionamento é de 7 da manhã às 5 da tarde. O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baqueretti, esteve na cerimônia de inauguração e vai falar aqui pra gente no BG. Estamos aqui hoje em Timóteo entregando uma UBS para a parada desde 2013, quando foi feita a resolução. Fico muito feliz em poder ver esse novo equipamento tão rapidamente sendo aberto para uma população de 10 mil habitantes que estava sendo atendido em um local muito ruim, muito antigo e de péssima qualidade para todos os moradores. Então, eu fico muito satisfeito, mais de um milhão de reais foram depositados no município e eles rapidamente executaram essa obra. Então, vai certamente transformar a vida da saúde dessa população aqui de Timóteo.